Fala aí galera, aqui é o Manteiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, no vídeo a gente vai parar até de rola, hoje eu vou chegar com tudo pra falar pra vocês A gente vai invadir o histórico de todo mundo aqui na mansão Literalmente de todo mundo Eu vou chegar na galera e vou falar que eu quero fazer a brincadeira do Pause Literalmente você arrola a pessoa Pause Pause Isso aí galera Ah, pausou Pera aí, pera aí Despause Tá, acho que vocês conseguirem entender mais ou menos o que que é Então eu vou chegar na galera, vou perguntar se eles querem participar E quando eles falarem, beleza Eu vou pausar eles e vou ver todo o histórico deles no Google Então já vai deixando o like aí Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar aquela moral E bora arruma 500 mil inscritos Caramba, mano, estamos quase batendo 500k Então se você ainda não é inscrito no canal Ou se você ainda não divulgar o canal pro seu amiguinho, divulga aí, tá? Então vamos parar de rolação e bora pro vídeo Tá galera, a primeira pessoa que a gente vai pegar aqui na mansão vai ser o Tony Cat Então a gente já vai lá no PC dele e vamos falar com ele, calma aí Dudu, grava aqui pra mim, Dudu A gente não pode deixar nenhum youtuber de suspeitar disso Bora, bora, bora Hoje a gente vai descobrir o maior safadinho dessa vez Ô Tony, o que tu tá fazendo? Tô jogando Uma câmera E aí pessoal? Ei, bora fazer uma brincadeira do pau Fala pausa, fica parado Vou jogar agora, véi Bora, bora, vai Brincadeira do pau É pausado Não, calma que eu nem aceitei Ô, bora, vamos lá O que que você ia fazer, véi? Pausado, não pode mexer Então é mal aí, mano Vem cá, vamos lá Ah, o que você tá fazendo? Não, não, aí, tá? Não dá aqui O que que vocês tão fazendo, véi? Vocês tão mal aí Manteiga, para a manteiga Mulher não consegue falar depois de receber a segunda dose da vacina Eu sou um cara informado, né, mano? Então, menina, se prepara Pega uma letra aqui, manteiga, põe uma letra Ah, bárcia, vem Vem, bárcia Como roubar ideias Cadê, irmão? Cadê? Não tem nada Acabou isso, o histórico dele Mas eu acho que não Eu ainda acho que não é isso É sério? Não, véi Apagar Ô, pior que faz uma Uma cota que eu não limpo meu histórico, véi Ô, ele apagou Ele apagou Apagar o quê? Não vou ficar falando muito alto aqui Porque ainda tem um cara aqui no mamado Ô, na moral, velho Os aniquetes Vamos lá Despausa Vocês viram que eu sou sentindo Agora que eu já vi o histórico do Tanico, né Agora a gente tem Eu saio como safadinho Eu tô com um pouco de medo do que vai vir do Nix Sei lá, né, cara Pode ter algumas técnicas dele Ele tem uma cara de safado também, viu? Como ganhar mais FPS Como ter hacker Será que é possível ele precisar de alguma coisa de hacker? Acho que não, né, cara? Acho que não, né? Tá, vamos lá Vamos lá Não sei, faço a mínima ideia Oi, Nix Tô jogando um Sony World Vamos fazer uma brincadeira? Milton não viu a câmera ali Mandar um oi pra câmera Vamos fazer uma brincadeira? Galera, como vocês estão, mano? A brincadeira do pause Quando eu falo assim Pausa Tu pausa Dentro de pausa Ele já participou É suave, tá, mano? Relaxa Mas como assim? Eu não entendi Pausou Não, melhor não ficar assim Mano, é muito legal Tá, agora Vem cá se mexendo, vai Tô esperando começar a rodada Pause Pausado Vai, vai, vai É, meu filho É agora que começa a invasão Não pode se mexer, hein? Ah, não, velho Histórico Histórico, não pode se mexer, hein? Twitter, o que está acontecendo? Nossa O que é isso? Ô, velho Deixa eu de bosta Feidou, Nix? Ó, tô com medo Nix dançando É o quê? Você vem seguir? Ah, aqui, rapaziada Não se mexe Não se mexe, caramba, galera Vai no meu TikTok lá O que é isso, Nix? É o Bolsonaro Ali, o Bolsonaro É que curtiu meu tweet Daí eu fui ver Ele curtiu? Não, é um fake Mano, eu achei que o do Nix Você tem muito mais coisa Ih, já vamos hackear o Paypal Já era, velho? Aqui tá ligado É um computador de um pão Não, não é possível Que não vai ter nenhuma coisa safadinha Sério, eu tô de cara Não tô achando nada disso aqui, velho Olha aqui, velho É meu pai usa, mano Deu esse negócio de bicicleta Ih, seu pai usa, Nix Bicicleteiro, né, mano? Gabriel Marques no Instagram E quem é esse Gabriel? Ah, está o Marques Ih, achamos o crush do Nix Novo chip Ah, mas não, velho Nix não tem quase nada, velho Despausado, despausado, velho Ah, não tem nada, cara Peraí, peraí Não, não, não Deixa eu colocar aqui, ó Que isso, velho Tem que colocar assim Mais letrinha Pra gente ver se a gente encontra Algumas coisas, né, mano? Que isso, velho Ai, que isso é o profit ali Ai, sofre de verdade Vamos ver se tem hack Será? Ah, respeita Será, mano? Ai, eu esqueci Ele precisou de uma palavra Deixa eu ver aqui, ó A gente faz assim, ó Oh, meu Deus Hack Oh, não Ah, respeita Não tem, velho Mas respeita, velho Papo Pito não precisa disso, né, mano Ah, mano Eles acharam que ia procurar um hack aqui, né Eu achei que eu ia achar algumas coisas aqui, né, mano Mas não achamos nada, velho Eu me frustrei, velho Eu tenho uma cara de safado aí Obrigado aí, galera Não acharam nada, ó Falharam na missão Oh, os detetives toniquete e manteiga Infelizmente saíram com nada agora O próximo álbum deve ser essa, velho Quem, o Bruno? Airpons O que uma pessoa de 24 anos Você é 24? Cabeludo Cabeludo faz no Google, velho O que é uma pescusa? Pescusa, pescusa Tô na pesquisa, pescusa Mano, então eu acho que agora a gente vai lá A gente só vai chegar lá com tudo E vamos falar assim Porque a parte da brincadeira do pause A gente vai fazer o pause Pé, pé Ô, câmera-mei, vem aqui gravar, né Tá preguiçado Obrigada pelo controle do câmera-mei Mas olha aqui Pause Cai o celular dele A cara vai ver que ele pesquisa Aqui, pega, pega Só qual é a senha? Ô, não, sério O meu celular é o meu celular vacilo Eu que dei a ideia, velho Eu quero ver aquele lá Aquele lá também O seu celular Oh, não, não, não Ah, não, não Ah, não, não Tem aí, cara Deve ser um C do jeito que ele é burro Eu acho que é um C mesmo, tá Eu não sei o que é clichê, mano Ah, não, velho Não entra Não entra Não entra Não entra O cara me colocou um C, velho Eu vou pegar o teu Coloca aí, velho Coloca aí Já viram, mano Fica pausado Fica pausado Respeita a regra Quem tá com medo, calma Condições meteorológicas A senha da sua conta Google Permissão necessária Meu Deus, condições... Tu gosta de ver o tempo, hein Mas 20 piadas ruins Viu por que tu fez essa piada, mano Pra passar pra gatinha, certo, mano Looks para gordinho É sério É sério isso, mano Esse foi meu pai Eu não, eu não Mano, eu tava com medo de boa ali, velho Mano, agora a gente tem que ver o do Eduardo, velho Tá, despausa, despausa, Coloca Não, não, sério Deixa eu pegar umas coisas ali, sério Não, sério O Eduardo O que? O que? Ei, o Eduardo Não, mano Eu acabei de abrir O que vocês viram, mano? Não, vai ter que... Ô, na moral, mano Olha o que ele tá vendo, cara Foi o Tony Cat Foi o Tony Cat Foi o Tony Cat Foi o pervertido Foi o Tony Cat Mano, meu Deus, velho Ô, na moral, mano O cara tava com o X aberto Foi o Tony que pesquisou O bagulho foi pesquisado um minuto atrás Eu tava cinco O cara começou a arte água Pausou Vamos ver a DM do Insta Ih, agora é Era uma boa, velho O cara perdeu o pé, velho Manteiga, deixa eu ver o que ele comecei com a manteiga Não Para, para, para Pausou Ô, Darp, seguinte Temos uma brincadeira aí Que estamos fazendo com toda a galera da casa Faz assim, tem que levar a sério Ó, tipo assim, ó Pause Pause Ó, pausado Se eu quiser fazer isso aqui, a Leandro aqui Eu posso fazer Ele não pode fazer nada Agora, despausa Opa, obrigado, ok Quer participar? Vai um mãozinha daqui, por favor Mano, é só a vis-namorada Pode ser, pode ser Dá uma, vale Darp, pause Pronto Pronto Agora, agora, agora Começou a arreio O que que ele tem aqui? Meu Deus do céu 10 do YouTube Aham, beleza Põe o criador Põe o criador Tem que levar o oxigênio Vai levar o... Não, não, não Não Sabonete químico Aqui, ó Anamal cross E aí, gostou da minha capa do TT, amor? Ó, muita Anamal Aqui, ó Ó, essa Anamal aí é a hashtag Shipando com o Derp, velho É a hashtag Ship Ó, o mais engraçado é que o... Ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O Sarinha queria estar com o Derp Queria estar... Eu não sei o que é isso aí também, velho Ó, o André? Ó, o André? Tá bom, velho Ele tem cara de santo, mas ele não é, velho Olha isso Quer pegar lama? Eu tô... Eu tô... Eu tô no pause aqui, Atré É, tá Eita O que que é essa almura? Hummm... Oxigênio, oxigênio Alguém quer digitar alguma coisa especial aí, velho? Eu vou O que que eu vou digitar? Pe... 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 Pé gigante Pessoal, não fui eu que pesquisei Ah, eu pesquisei mesmo O pé gigante Tu nota agora O pé do Nix, cara Alguém quer selecionar uma letra aí, velho? Vai, Toninho, com uma letra Tu vai Uma letra O que que tá me dizendo fantasia de banana aí, né? Aí, ó Leitura do tempo O cara é grifo, né, mano? Olha esses livros aqui Mano, eu acho que tá bom Que ideia, né? Não tem... Acho que não tem nada demais, velho Aí, aí Eu falo com os gringos, fi, ó Ó, só inglês, ó O Nix é curioso, mano O Nix é muito curioso, velho Eu sou, velho Aí, ó Muito gringo Ó, re-ram-ram-ram-ram-ram-ram-ram Isso aqui, ó Ih, vamos esconder dentro do Breno Fio, tô clean Tô clean Tá aqui Nada muito... Passou, passou Tá certinho Tá certinho Passou, passou, Adar Passou Fio 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 Ô, peraí, peraí Mas isso dá manteiga Ô, e dá manteiga Pausa 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 Mas agora eu quero ver o que que o Brunão... O Brunão deve precisar coisa errada Ele tem cara, mano O Brunão deve fazer coisa errada Ô, bora Vamos, 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 vamos Vai, vai, vai Brunão Tá apagando, filho Ô, Brunão, sim Brincadeira do Paulo Se eu tô aqui Brincadeira do Paulo? Do... 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 Ô, Brunão, presta atenção Não faz nada Brincadeira do Paulo Eu falo pausa, tu fica parado Tu não pode fazer nada Acerta Vai Ah, então pausa É agora Como é que vem o histórico nesse navegador, velho? Ctrl, Shift, H Ai, mano... Calma, calma, calma Ah, não, 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 não Ai Ah, ele apagou, velho Ele apagou, mano O cara tá peneirando, velho O cara tá peneirando, mano Ele apagou, velho Eu apaguei Eu apaguei, eu apaguei Ô, Bia Ih Ih Não, não, vocês não tem o que fazer Ó, agora a gente tá curioso, velho A gente vai ver o que o Bruno não faz Não, não foi, sim, eu cheiro Não, 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 não Ai, eu tô fazendo mal Tá fazendo mal Ó, na moral, velho Depois de tudo isso que a gente viu aqui, cara Eu acho que a gente tem que finalizar o vídeo, velho A gente consegue ver o Nick que tá parecendo um skatista, velho MCGM, mano Olha lá, olha a cara, vê a cara dele Olha a cara do sujeito aqui É, 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 é Bom, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like aí Se inscrever no canal da galera toda que participou do vídeo Galera, comenta aí mais que tem mais sanidade da Hero B Eu acho que o Bruno não ali tá naquelas, né, mano? Safadinha, safadinha Mas então é isso Um beijo pra todo mundo Até a próxima e tchau Tchau